Eu não tenho que entender, porque o povo vem para os Estados Unidos e paga uma passagem. Não sei quando o meu raio vem comprar cotonete. Aí comprou umas bolsas. Em Brasil também tem essas bolsas. Tem, mas cotonete tem, tem? Sabonete, shampoo, aqui tem cotonete de banheiro, aqui tem bomba de banheira, aqui tem perfume, tem tudo de tudo aqui. Tem coisa de casa, é bom também. Lá no Brasil não tem, mas aqui tem uma decoração que lá não tem. Ah, entendi. Tá certo, vamos lá. Minha gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Assim, eu não tenho nada contra, mas eu não consigo viajar e passar o dia todinho comprando coisa. Me dá logo um desengano no juízo. Eu não sei o que é que eu fiz. Eu e o Aynha, a gente foi e pegou umas bebidas e a gente tá indo fazer outras coisas, entendeu? E as meninas foram para comprar. Saí do negócio, agora foram num brechó. Olha, sério mesmo. Eu gosto de usar as coisas já prontas. E é isso, gente. Como vocês viram aí, a Juliette falou que não gosta, gente, de viajar e ficar o dia todo fazendo compras, gente. Ela que deixou a menina lá, a Débora e a Gil, gente, fazendo as compras e veio-se embora, gente. Com o ai e tomando uma cervejinha, gente. E vendo também outros ales. Então, é isso. Deixa aqui nos comentários se vocês é que nem a Juliette, gente. E é isso. Também se inscreva no canal. Se você não for inscrito, deixa o seu like. Ative as notificações para não perder nada por aqui, gente. Então, é isso. Qualquer novidade, estou postando aqui. Principalmente, tá, Ju? Lá nos Estados Unidos. Um grande abraço. E até a próxima, se Deus quiser. E até a próxima, se Deus quiser.